Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos conversar sobre a versão Pro do aplicativo IRION 4K Webcam, um dos melhores aplicativos para transformar um smartphone em uma webcam através de uma conexão Wi-Fi ou USB, sendo que o método de conexão USB é o mais recomendado. Vamos conhecer os recursos existentes na versão Pro e aí você vai descobrir se vale a pena investir R$19,99 para desbloqueá-los. Aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro o funcionamento do IRION 4K Webcam, vou deixar o link do mesmo no final desse vídeo que será super rápido e também um link para você baixar a versão grátis do aplicativo na Play Store. Esse é o canal Software da Hora, onde você assiste toda semana dicas sobre aplicativos e tutoriais para retribuir essa informação, deixe o seu like e para continuar acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube é bem fácil, é só você tocar em inscrever-se e ativar o sininho para receber todas as notificações. Na versão Pro do aplicativo, você tem a possibilidade de alterar alguns parâmetros da sua câmera manualmente quando estiver utilizando ela como webcam e isso faz toda a diferença na qualidade da imagem. Você pode, por exemplo, ao tocar em ISO, mudar a escolha desse parâmetro de automático para manual para definir a quantidade que será utilizada. Pode também definir manualmente a velocidade do obturador, a exposição da imagem e o balanço de branco. Um outro recurso que existe na versão Pro é a possibilidade de remover a logo do aplicativo que aparece na imagem da câmera quando ela estiver sendo utilizada como webcam. Para instalar o aplicativo IRION 4K Webcam é só tocar na imagem que vai aparecer agora na tela. Fique à vontade para assistir o vídeo do canal sobre o funcionamento do aplicativo IRION. e é isso que eu tenho para hoje. Fique com Deus, se cuida e até o próximo vídeo.